Boa noite a todos Quero convidar os irmãos Para adentrar no templo Glória a Deus, Sra. Chuva Somos gratos, o Senhor Convido os irmãos A se colocar nos seus lugares Que a doce presença do Espírito Santo de Deus Esteja sobre a vida de cada amado irmão esta noite Amém? Vamos nos colocar de pé Deus já está neste lugar E onde a presença de Deus está Coisas maravilhosas acontecem Por isso eu quero te convidar, meu irmão Abre o seu coração Esqueçam as lutas Os afazeres E vamos esta noite ligar no trono de Deus Ele está neste lugar Quando o povo de Deus se reúne Há um propósito E o propósito de Deus É visitar os nossos corações Mas aleluia O Senhor é educado Ele só é lindo quando é convidado Escancar o seu coração Para receber Para receber aquilo que Deus tem para nós Esta noite Enche os seus nomes Entrega o seu coração ao Senhor Convida Ele para te visitar esta noite Ele está aqui Aleluia Oh Aleluia Deus Todo-Poderoso Louvamos e adoramos e bendizemos o Senhor Essa noite Essa noite nós queremos simplesmente abrir os nossos corações Para te receber Para te adorar Para te exaltar Para declarar Que não há Deus Como o nosso Deus E nós te convidamos Toma o teu lugar Em cada coração esta noite Que vidas esta noite sejam fortalecidas pelo Senhor Que vidas sejam alcançadas Que vidas sejam salvas Que vidas sejam libertas Pelo poder que há O nome de Jesus Nós estamos aqui Para te cultuar esta noite Como o Senhor merece Por isso Vê-se-á em nós Alguém caminho mal E lava-nos Purifica-nos Santifica-nos Coloca os nossos olhos Na cruz de felicidade Somente na cruz de Cristo É que somos salvos É que somos salvos Lavados E remidos Pelo sangue de Jesus Amém A igreja batista Que é língua Hoje Te adora Te cultua Por isso Por isso nós entregamos Esse culto ao Senhor Amém Com o propósito de adoração Amém Nós te agradecemos Pela tua presença neste ano Amém E pedimos que tu fale Em nome de Jesus Amém Amém Amados Eu convido os irmãos A abrirem as suas bíblias Efésios 2 De 1 a 10 Efésios 2 De 1 a 10 Amém Ele nos deu vida Estando vós Morro Nos vossos Deleitos E pecados Nos quais Andaste outrora Segundo o curso Deste mundo Segundo o príncipe Da potestade No ar Do espírito Que agora Atua Nos filhos Da desobediência Entre os quais Também Todos nós Andamos outrora Segundo as inclinações Da nossa carne Fazendo a vontade Da carne E dos pensamentos E éramos por natureza Filhos da ira Como também os demais Mas Deus Sendo rico em misericórdia Por causa do grande amor Com que nos amou E estando nós Mortos Em nossos Delitos Nos deu vida Juntamente com Cristo Pela graça Sois salvos E juntamente com Ele Nos ressuscitou E nos fez Assentar Nos lugares Celestiais Em Cristo Jesus Para mostrar Nos séculos Vitoros A suprima Riqueza Da sua graça Em bondade Para conosco Em Cristo Em Cristo Jesus Amados Esta manhã Nós tivemos Uma ceia Um tempo Maravilhoso Na presença De Deus Onde o pastor Falou sobre A cruz de Cristo A cruz de Cristo Amados É a maior Revelação E manifestação Do amor De Deus Amém? Amém Deus Deus nos ama Tanto amados O amor de Deus É tão grande Para com cada um De nós Que estamos aqui Que Ele é tão rico Em misericórdia Que embora Estivéssemos Mortos Espiritualmente E condenados Pelos nossos pecados Ele Juntamente Com Cristo Somente Pela graça Nos alcançou E nós somos Salvos Em Cristo Jesus Você lembra De quando andávamos Segundo a nossa carne Segundo As coisas Desse mundo Éramos mortos Amados Eu me lembro Do meu passado Eu me envergundo Amados Porque eu não conhecia O Senhor E hoje Glória a Deus Nós vivemos Amados Em Cristo Jesus Nós fomos Alcançados Somos lavados E remidos Pelo sangue De Jesus E Cristo Nos ressuscitou Com eles Embora Andávamos Mortos Hoje nós estamos Vivos Em Cristo Jesus E isso Tudo amado Foi pela graça Nós não merecemos É pela graça Que nós somos salvos Mediante a fé Isso não vem de nós É dom de Deus Por isso eu quero te convidar Meu amado A valorizar esse amor É um amor Tão grande Tão maravilhoso Que nós precisamos valorizar Este amor de Cristo Para conosco Valorize a cruz Foi na cruz Que Jesus morreu Por mim Por mim Por você Abre o seu coração Comece a adorar O Senhor Comece a falar Com o Senhor A ser grado Por esse amor Que um dia Nos alcançou E hoje Nós estamos vivos Em Cristo Jesus Amém Vamos adorar O Senhor Pelo que Ele tem Feito em nossas vidas Por Ele Temos resgatado Do fundo Do lava sal E nos colocado Aceitado Em lugar Celestial Em Cristo Jesus Amém Juntamente com o Ministério de Louvor Vamos adorar O Senhor Graças a Deus Graças a Deus Mais um dia Esse privilégio Poder estar na presença Do Senhor E dessa palavra Meu irmão Eu leio No verso 6 Ele diz Jesus se tomou Ele Fazendo nos assentar Nas regiões celestiais Em Cristo Jesus Deus é bom Por isso Deus é bom Por várias coisas Por muitas E feridas coisas Deus é bom E Ele continua bom Ele é o mesmo Deus ontem e hoje E eternamente Ele não muda Não há variação De mudança Em nosso Deus Nós sim mudamos Mas temos O mundo E é esse Deus Que nós queremos Celebrar nessa noite Nesse dia tão ímpar Em nossas vidas Que nós ceiamos com Ele E que fomos convidados A estar com Ele À mesa Em um momento Tão maravilhoso De renovação Nas nossas vidas Perante o Senhor Porque Ele é bom E Ele os recebe Ele te recebe Nessa noite Para você adorar E para ele Enfimar o Seu nome Eu queria Eu quero Para você Se você pode Em nome Jesus Conte Para o seu lugar E glorifique Esse Deus Maravilhoso Porque Ele é lindo Ele é maravilhoso Ele é bom demais Senhor Ele é lindo Ele é lindo De reino Rei no meu coração Como eu amo Seus caminhos Lindo Jesus Seu atalho amanhã Eu amarei a Ti O que posso te dar Por tudo que Tu és Teu amor me libertou E me mudou Tu és bom Em todo o tempo és bom Justiça está em Ti Teu amor me libertou E me mudou Tu és bom Lindo Jesus Vem no meu coração Onde eu amo os Teus amigos Lindo Jesus Seu atalho amanhã Eu amarei a Ti O que posso te dar O que posso te dar O que posso te dar Tu és bom Em todo o tempo és bom Justiça está em Ti E o que posso te dar 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 Eu amarei a Ti Justiça está em Ti Teu amor é pra sempre Vim no meu coração Tu és bom Vim no meu coração Vim no meu coração Eu amarei a Ti O que posso te dar 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 Pela manhã. Prestação sobre a cruz. A cruz não nos pode salvar, querido. Mas aquele que foi pregado, né? Que ressuscitou o terceiro dia. Que perdeu o teu sangue naquela cruz. Ele pode nos salvar. Ele já nos salvou. Ele já nos libertou. Vocês já estão aqui nessa noite porque Ele pagou a dívida. Ele levou sobre si as nossas dons. As nossas enfermidades. O castigo nos traz a passar sobre Ele. Peras suas risaduras. Eu e você fomos sarados. Quem foi sarado aqui nessa noite? Quem foi curado pelo Senhor nessa noite? O Senhor e a cruz não olhem para a cruz, meu filho. Ela já está no mesmo lugar. Mas aquele que foi crucificado nela. Já não está mais lá porque Ele vive. Ele está aceitado a direita do Senhor nosso Deus. Ele reina sobre nós. Ele reina sobre você. Aleluia. Ele é o nosso Deus. Eu ando para a cruz. Eu ando para a cruz. Eu ando para a cruz. Constrói O amor do Pai Justo Deus Que da cruz Me chamou Sentilmente Me atraiu e eu Sem palavras Me abrostigo Quebrantado O Seu amor Me abrostigo Quebrantado O Seu amor A lua Me inspiram a vida De graça De graça Eu inspirio Me inspiram a vida De graça De graça De graça Em mim O Seu amor 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 Reconciado Pela cruz Me chamou Sentiu mente Me acariciou Sem palavras Me abrôs amigos Revantado O Seu amor Me abrôs Me chamou Sentiu mente Me acariciou Sem palavras Me abrôs amigos Rebrancado O Seu amor 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 Me redimiu E me mostrou O Seu amor Uma festa O Seu amor O Seu amor Sentiu mente O Seu amor 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 Aleluia 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 Porque Ele é real Não clame ao Senhor Nessa vez eu ouvi a tua voz Fala do Senhor, clame a mim Que responderei A ti com as grandes Impossíveis, incríveis Que não sabes Não clame ao Senhor Você está na casa dEle Na presença dEle Diz a Ele assim A ti eu vou amar Pois tudo vem de ti E tudo sai de ti Continuo caminhar Tu és a direção O sol alivia Tudo pode Bastar Teu amor Jamais Me deixar Sempre irá desistir Novo amanhã Novo amanhã Preparado o caminho Eu sei, Senhor Preparado o caminho Senhor eu vou ребant心 A ti eu vou cantar Pois tudo vem de ti E tudo sai de ti Consigo caminhar Com essa direção Que só a minha Tudo pode passar Meu amor Jamais me deixará Sempre a desistir Como amanhã Preparado pra mim Preparado pra mim Preparado pra mim Eu me rendo Ao meu pé És tudo o que eu Preciso dar E eu me lanço Ao meu pé Teu braço os dons Enquanto o teu Refuso Eu me rendo Ao meu pé És tudo o que eu Preciso dar Eu me rendo Eu me rendo Ao meu pé Eu traço os dons Enquanto o teu 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 aos teus pés é tudo que eu preciso dar eu me lanço aos teus braços onde encontro o meu meu futuro eu me rendo ao teus pés é tudo o que eu preciso dar eu me lanço aos teus braços ou enquanto o meu refúgio eu me rendo ao teus pés és és tudo eu crescendo na vida eu me lanço aos teus traços os teus e com o meu refúgio e eu jesus 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 Aleluia Nós, Senhor Jesus Aleluia Aleluia Nós está aqui, Senhor Aleluia Nós estamos diante, que eu quero dizer isso Aleluia Senhor, Senhor Aleluia Agora eu quero te fazer uma pergunta Quantos nessa noite Verdadeira que eles precisam de um milagre Aleluia, só Deus Você precisa de um milagre Jesus, só Deus Pois o Deus que faz o céu e o bem Ele está em relação a Deus Deus que faz o céu e o bem Ele se descia o reino Ele se retorna o reino Nós estamos na presença do Senhor Nada, nada, ninguém pode nos tirar da presença do Senhor Vamos orar nessa noite, clamando ao Senhor Que Ele é o bem milagre nessa igreja Ele é o milagre na sua vida, você que precisa Você que precisa de um milagre Eu preciso de um milagre Eu preciso de um milagre de Deus E Ele já operou tantos milagres na minha vida Mas eu sei que Ele é a fonte Por isso eu clamo a Ele Porque eu sei que Ele dou Ele é de ouro e nessa noite Aleluia, só Deus O Deus que faz o céu e o bem Está passando por mim O Deus que faz o céu e o bem O Deus que faz o céu e o bem Deus que faz o céu e o bem O Deus que faz o céu e o bem O que é que ele está? 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 O que ele está? O que é que ele está? O que ele está? O que é 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 que ele está? O que ele está? O que é 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 que ele está? Eles têm uma agenda com os estudantes, os seminaristas Uma vez por ano a gente sai para algum lugar Alguma cidade próxima de Montes Claros Para a gente evangelizar a cidade Ajudar algum trabalho que esteja começando Algum trabalho que já tenha essa necessidade de apoio E no mês passado a gente foi Para uma cidade chamada São Gonçalo do Rio Preto E foi uma bênção, irmãos Eu confesso que eu acho que eu não tive tanta fé De que fosse acontecer tantas bênçãos, tantos milagres De que a gente fosse ver tantos frutos Quanto a gente viu O Senhor tem sido misericordioso para com as pessoas Que têm ouvido o Evangelho E o meu coração está chupilante de dividir com vocês Aquilo que Deus já tem feito Através da oração dos irmãos, do apoio dos irmãos Para com as nossas vidas Então, a cidade foi São Gonçalo do Rio Preto E a cidade tem aproximadamente 3 mil habitantes É uma cidade pequena Zona bem rural Os nossos desafios eram que eles eram Predominantemente católicos E o tradicionalismo religioso Era uma coisa assim bem visível São pessoas católicas, apostólicas Ou humanas Que seguem mesmo a religião E muitos deles mais pela tradição Do que pelo catolicismo Bem assim, explícito Existe um alto índice de depressão E alcoolismo entre os jovens também Os jovens bastante deprimidos Com bastante problemas com droga E depressão Então a gente orou ao Senhor Nós nos colocamos diante de Deus Foi uma turma dos alunos do segundo ano E do primeiro ano Levei meus filhos com meu esposo Juntamente com meu esposo A gente esteve lá E foi uma benção Pode passar a primeira Eu vou estar apresentando para vocês Essa é a turma Que foi com a gente Estava presente Que não está ali naquela foto O Renzo Que estava Veio na Guatemala Fez um mês Lá no seminário com a gente Dando algo espanhol E na foto também não está ele A gente que eu estava tirando a foto E o nosso líder O Edson O pastor Edson Então o restante é essa turma aí Eu tenho colocado a apresentação das fotos De acordo com a programação que a gente fez Tem bastante slide Então eu vou tentar ser rápida Para não tomar tempo do culto Pode colocar todas as fotos desse slide aí Por favor Esse dia No primeiro dia a gente chegou A gente saiu do MTC de manhã E aí chegamos lá Às da tarde Tivemos um tempo de organização Organizamos os colchonetes na igreja Os irmãos iam dormir Eu fiquei com a minha família Na casa de um obreiro E que tem lá Que eu já vou falar sobre ele E as meninas ficaram na casa de um irmão A gente tinha programado Fazer de cara Alguma coisa Um impacto evangelístico Na quadra da cidade Que é um ponto bem principal Mas estava tendo uma festa Na cidade Todas as pessoas iam Para essa festa Então Deus nos deu Essa graça estratégica De chegar um pouco antes Num local um pouco Perto do lugar Onde ia ter essa festa E a gente ali foi Abordando as pessoas Que estavam indo para a festa A gente distribuiu Folhetos Falou do evangelho de Cristo Bem rapidamente Apresentou o plano da salvação Para eles Algumas pessoas Estavam bem abertas E receberam a oração Nessa noite Foi uma benção Pode passar por favor E esse foi o dia 2 No dia 2 A gente saiu Com 3 grupos Para evangelizar Nas casas A gente foi orar Para as pessoas Que pediram Visita E a gente teve lá Esse fã do grupo Do Léo ali E aí a gente evangelizou As pessoas De casa em casa Que pediram oração Ou seja lá Por um ponto específico Porque eles tinham Um pessoal muito receptivo Amoroso De coração aberto Para receber pessoas Mas para a palavra de Deus Já estão fincados Enraizados No catolicismo Então a gente teve Esse tempo lá De evangelismo E o Dante O obreiro que está lá Tomando conta Do trabalho que tem Que já foi começado Há algum tempo Ele nos alertou Gente Não fiquem desanimados O pessoal vai te receber Muito bem Eles vão ser super amorosos Com vocês Vão te ouvir Vão pedir oração Mas na noite Não vai aparecer ninguém Na igreja Não se preocupe Que é assim mesmo E aí com isso A gente foi orando Visitando E à noite Aquelas duas fotos Lá do lado Do seu lado direito Está a igreja Bem cheia A igreja é pequenininha A gente está começando agora E está lá Eu acho que só a turma Do MTC Já encheu o tempo Mas a gente tinha Alguns visitantes Pode passar Isso foi no domingo à noite E aí na segunda-feira A gente começou A nossa Maratona de trabalho Eu acho que os dias Que a gente mais trabalhou Foi no dia 3 E no dia 4 Na segunda-feira Pela manhã A gente foi numa escola Tinha esse menino Que estava com a gente Filho do pastor Cornélio Gabriel Da sétima igreja Ele trabalha com arte Com circo E ele já faz isso Há algum tempo Com a juventude E a gente teve aí Esse ponto estratégico De fazer com eles Um teatro Ele fez esse Não sei como é que chama Esse negócio De cuspir fogo Acho que tem um nome Técnico pra isso Que me deixou com o coração Na mão desesperada Jesus Livre esse menino Pelo amor de Deus E ele fez isso E cativou assim A atenção dos jovens Sabe Todo mundo parou Na quadra da escola O que vem depois disso E agora O que esse maluco vai fazer E aí Foi As pessoas se reuniram Ali na quadra A gente fez um Um teatro Bem evangelístico Tudo assim Muito apresentando Mesmo o plano da salvação Pra eles Podem passar E aí O ponto Principal Da mensagem Foi Essa fotozinha Que está crescendo aí Aquele ali De camisa vinho Vermelho Não sei O Frank Ele é lá Do seminário também Ele fez parte Do grupo M Eu não sei Quantos de vocês Já ouviram falar Do grupo M Viajou pelo Brasil Todo já Apresentando o evangelho Passando pelas escolas E é uma benção Estratégica Que eles têm Esse quadro É muito interessante Porque Ele começa pela metade Assim Pintado É um enigma mesmo Eles não conseguem Perceber qual é a mensagem Que está por ali E ele vai falando Sobre o plano da salvação E vai pintando o quadro Então isso foi bem cativante Pra atenção dos jovens Que estavam ali Todos eles Prestando muita atenção Pode passar E esse é o final do quadro E esse é o final do quadro Ele falando sobre a paz E eles oram E eles oram O Frank A Nath também Que é do Maranhão Que está lá no seminário Conosco Orando pelas jovens E algumas delas chorando Recebendo Jesus Como salvador da vida Deus Isso é bom E aí gente A gente montava O Léo Montava o som Na escola Fazia essa apresentação Rapidinho Com uma hora e 20 minutos A gente já estava Desmontando o som E indo pra outra escola Os pequenininhos E esse foi o trabalho Que a gente fez Lá todo mundo Aqui na linha De palhaço Vestido Todo pintado Apresentando Na linguagem deles O plano da salvação Também Foi uma benção Assim No final A gente orando Com eles Pra que Jesus Entrasse no coração deles Muitas mãozinhas levantadas Querendo Jesus Pode passar Isso na segunda de manhã Ali meu palhacinho filho E a gente Apresentou Na escola De manhã Nos adolescentes E com Esse pessoal Menosinho Acho que de Seis a dez anos Essa faixa etária Não sei muito bem E aí A gente foi E o sol Voltou A tarde No turno da tarde No mesmo dia Fomos na mesma escola Pra que a gente Pudesse pegar Todos os jovens Da cidade No dia só A gente voltou Na mesma escola No turno da manhã No turno da tarde Esse aí Foi no turno da tarde Tá lá em cima Uma apresentação Do pessoal todo Lá embaixo Tem um teatro Sendo feito ali E eles estão lá E aí a Thaís Apresentou o mesmo quadro A Thaís também fez parte Do grupo M No segundo ano De seminarias Fazendo seminário Com a gente Lá no MTC E aí O resultado Foi o mesmo No final Pessoas Quebrantadas Aceitando a Jesus Recebendo o Evangelho A gente recebeu Cinquenta Bíblias De doação Antes da gente ir Eu pensei Meu Deus Do jeito que eles estão falando Essas Bíblias vão voltar a tudo A gente não deu conta Tinha gente querendo mais Bíblias A gente não tinha Bíblias pra dar Porque praqueles que faziam A oração final Aceitando a Jesus Como Salvador A gente dava uma Bíblia Pra eles Pode passar por favor A Língua Tá ali de camisa Amarela Ela também é seminarista Tá no primeiro ano Vem de Maranhão E tá orando com as jovens Que quiseram aceitar Jesus Esse é o mesmo dia No mesmo local Não No local diferente A gente foi Pra mesma escolinha Então foi assim A gente apresentou Pros adolescentes Pros crianças de manhã E a tarde a mesma coisa Foi uma bênção Eles são muito receptivos Deus assim Trabalhou de uma forma tremenda Durante esse tempo A gente viu a mão do Senhor ali E o Senhor preparando O mesmo coração deles A noite Nesse mesmo dia A gente fez Um culto na quadra Que é um ponto estratégico Do local Onde todas as pessoas conhecem Todas as pessoas se reúnem Os maiores eventos São realizados ali E nessa noite O obreiro que trabalha Com o ministério Que tá começando Lá da Bastista Nova Vida Ele ficou muito surpreso Porque vocês observam A gente armou o culto Tá vendo onde o Léo Na porta de cima Ele tá fazendo som O Luan tá tocando violão Tá acontecendo louvor No início do culto A gente colocou as cadeirinhas A igreja tem umas 20 30 cadeiras Dessa de plástico branca E a gente armou assim O local de culto Do lado de casa E do outro lado Quando você atravessava a quadra Ficava arquebancada Num local mais escuro Se você observar A quantidade de gente Que tá lá atrás Ele ficou super surpreso Porque ele fala Que todas as vezes Que faz evangelismo Essas coisas Convida as pessoas Eles não vão Não comparecem Prometem que vão Mas não vão E pela graça de Deus Pela misericórdia do Senhor Com essas apresentações Que a gente fez Convidando Falando Preparando um pouco Para receber A palavra de Deus Também Na segunda noite Muita gente começou A aparecer E aí eles tinham Um teatro Para apresentar Que tinha Letras Penduradas no pescoço Não ia dar Para eles ler Naquela distância O que a gente fez Pegamos Pegamos nosso culto E levamos Para junto deles Levamos as nossas cadeiras Para lá Que é a parte ali De baixo Na foto de baixo Levamos Encostamos Para lá E ficamos mais próximos Das pessoas Que estavam ali Mais tímidas Para que eles Pudessem participar Do culto também Nessa noite O Léo pregou Foi bem contextualizado Por uma benção Esse é o teatro Acontecendo ali Falando sobre religiosidade Sobre o crime Sobre o que Cristo Pode preencher O coração E as drogas O crime A religiosidade Não pode preencher Foi muito abençoador Esse teatro Foi uma peça assim Que Deus usou mesmo Para falar o coração Dos jovens E como a gente Estava mais focado Mesmo nos jovens Que eles Que estavam ali O Léo pregou lá Cantou um hip hop Lá Que ele canta Para Jesus Foi uma benção Os jovens Foram bem receptivos Disso Foi muito bom E essa foi a segunda-feira Agora a gente vai Para o quarto dia Irmãos Essa foto É um milagre De Deus Esse homem Ele é o macumbeiro O Como é que ele se chama? O benzedor O curandeiro Da cidade Ele é conhecido Pela cidade toda E o pessoal Está fincado Na fé De que ele Pode fazer Todas as coisas Em relação a curas E coisas desse tipo Ele é tipo A celebridade da cidade Ou autoridade Vista pelas pessoas Esse homem Se converteu Para a glória de Deus A gente estava Em oração Pedindo ao Senhor Para Deus fazer algo Dessa forma E Deus fez Ele se converteu E está ali A gente fazendo oração De confissão De fé com ele Ela também Está fazendo Um seminário Com a gente Ela está No intensivo De missões Que ela já é Pastora aqui E foi uma bênção Próxima Próxima foto Nesse mesmo dia Eles visitaram Um asilo Levaram a palavra De Deus Para as pessoas Que estavam ali No asilo Eu não fui nesse dia Com eles Porque eu estava Em casa Com as crianças Que deram febre Ficaram febre Dois dias E aí eu fiquei Em casa com eles Mas foi uma bênção Também Falaram de Jesus Orar pelas pessoas A noite A gente foi Para um bairro local Chamado Loubeira É um bairro Muito, muito, muito Carente E a gente Teve essa estratégia Também De fazer o culto Na praça Não o culto Mas Passar o filme Jesus Com um ponto evangelístico E ali foi engraçado Que chegamos Armando tudo E as pessoas Ficaram de longe Vamos lá De dentro da casa Olhando pela janela O filme Daqui a pouco Tinha gente Do outro lado da rua Sentado na calçada E eles foram Se aproximando Daqui a pouco Estava cheia as cadeiras E foi uma bênção Também Nós passamos Ali no filme No final O pastor Que lidera ali Eu esqueci Uma cidade Que o pastor Que lidera O trabalho É uma cidade próxima E ele estava Ali presente No dia E foi lá Especificamente Para essa Programação E fez uma oração Pelas pessoas Do bairro Convidando Muita gente Foi lá na frente Orar com ele Receber oração Foi bênção Aí foi o filme No quarto Dia à noite Pode passar E no quinto Dia Eles tem Uma programação Com as pessoas De terceira idade Três vezes por semana Eles fazem Atividade Com eles Na praça Faz gincana Sei lá Ginástica Aeróquia Exercício Coisa assim E Deus Deu uma estratégia Também De a gente Estar participando Com eles Já que a prefeitura Nos convidou E aí a menina Deu uma palestra A Rose Que está no primeiro ano Também Que ela vai fazer Dois anos Lá no seminário Ela deu uma palestra Para eles Sobre solidão Depressão Sobre cuidado Da saúde Sobre ter amigos Sobre quem é O melhor amigo Jesus Cristo E foi uma bênção Eles foram muito receptivos Está ali o Gabriel Trabalhando com eles Fazendo uma aeróbicazinha E aí Pode passar Por favor Durante esse tempo Eles estão lá Fazendo exercícios A gente junto com eles E depois dos exercícios Eu fui lá Medir a pressão Para ter certeza Que eles estavam bem São pessoas Já de mais idade Mais sim Pessoal Uma bênção Muito lindo Eles Pode passar Esse é o final Do trabalho Foi o nosso último Trabalho na cidade Com eles Ali Tiramos uma foto Com todo o pessoal Esse moço Que está sentado Aqui embaixo Ele é o professor Do grupo E no final Ele nos agradeceu muito Ele falou Gente, olha Nunca tivemos Alguém de fora Fazer um trabalho Nessa idade Porque geralmente Eles focam Muito em jovens Ou nas casas Ou nos hospitais Ou coisas desse tipo Mas aqui Vocês focando Dando essa atenção Para eles Fazendo esse tipo De trabalho Com eles Eles ficaram Muito felizes E o que ele achou Mais interessante É que com isso A gente continuou A apresentação Da salvação Para eles Do grupo de salvação Que foi assim Uma bênção Pode passar Acho que acabou Né? Acho que acabou Então, irmãos Eu quis apresentar Bem rapidinho Porque assim A gente tem muitas bênçãos Para contar Desse tempo Que Deus trabalhou Não só Ali na cidade Com as pessoas dali Mas também trabalhou No nosso coração Para a gente saber Que mesmo que os desafios São grandes Mesmo que às vezes Parece que está tudo Nublado Está tudo fechado Parece que nada Está acontecendo Sabe aquela pessoa Que você fala de Jesus E fala de Jesus E fala de Jesus Para ela E ela nunca parece Que toma decisão Por Cristo Aquela pessoa difícil Que você fala assim Nossa, mas ela é tão perfeitinha Ela é tão boazinha Né? É uma pessoa De coração tão lindo Que faz caridade Que ama as pessoas Não rouba Não mata Não mente É uma pessoa quase perfeita Mas atrás Que ela não vê Que ela tem necessidade De Cristo Eu acho que Deus Salvou pessoas Nesse local Para mostrar para a gente Que Ele é Deus Ele é o dono da palavra É o Espírito Santo Que convence Não são as nossas palavras Então Eu queria te encorajar Continue pregando A palavra de Deus Continue falando O Senhor Continue orando Por aqueles da sua família Que ainda não se converteram Ou que estão desviados Creia no Senhor Porque Ele é o Deus Que pode fazer Todas as coisas Essa palavra é viva Ela separa A nossa alma Do nosso corpo É uma palavra Tão viva Que ela mostra Para a gente A diferença Para aquele que serve A Deus Aquele que não serve Quem realmente é Cristo E as vezes Você está pregando Você está falando E parece que não está mostrando Não está acontecendo nada As vezes você está pregando Você está compartilhando A sua fé E parece que não está entrando Não está penetrando Mas o Espírito Santo De Deus Trabalha de formas Que a gente nunca pode imaginar Basta a gente continuar Crendo E recebendo Aquilo que Deus Vem separado Para nós Eu queria ler Bem rapidamente Aqui no Salmo 115 Alguns versículos Do Salmo 115 Só para a meditação Dos irmãos E eu queria convidar Não sei se é o pastor Que vai pregar Ou a próxima pessoa Que for Orar Por aquele ministério Que tem começado Irmãos O Dante Que eu falei Que eu ia comentar Sobre ele Ele é Um obreiro Da Igreja Batista Nova Vida E a esposa dele Eles moram A uma hora Uma hora De distância Desse local De São Gonçalo Do Refrido E Ele não mora Naquele local Então você imagina Todas essas pessoas Que receberam Jesus Elas precisam De quem? De discipulado De cuidado De caminhar Caminhar da cristã De mostrar fé Apesar de que eles Já creram Agora eles precisam De alguém Jogando mais luz No caminho Na caminhada deles Então isso é Essencial Não adianta nada A gente chegar lá Fazer esse barulho todo E um monte de gente Vai levantar a mão Se não tiver alguém Para dar continuidade Ao trabalho Então eu queria pedir Para os irmãos Que você continuasse orando Durante o resto desse mês Orem pelo Dante Para a esposa dele Que estão ali Eles não moram na cidade Eles moram uma hora De distância Eles só vão lá No final de semana No final de semana E o que acontece É que as pessoas Que estão ali Começando a caminhar Começando a ir Na igreja Eles estão sempre Um pouco soltos Abandonados Então É É uma necessidade A necessidade Que eu vi ali mesmo É de discipulado De cuidado De caminhar com eles Salmo 115 Versículo 1 Diz o seguinte Não a nós Senhor Não a nós Mas ao teu nome Da glória Por amor Da tua misericórdia E da tua fidelidade Porque diriam as nações Onde está o Deus deles No céu está o nosso Deus Tudo faz Como lhe agrada Deus faz tudo Como lhe agrada O que a gente tem que fazer É crer E pregar a palavra Amém Amém Deus abençoe É O céu 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 Amém Nesse momento Amarmos Nós queremos conhecer As pessoas Que estão nos visitando Se coloca de perto A gentileza Você que nos visita Amém Amém Glória a Deus Deus abençoe vocês Receba o abraço De quem está perto Vocês são bem vindos Em nome de Jesus Amém Deus abençoe Amém Irmãos A nossa proclamação Continua Às quarta-feira Às 19h30 Culto de adoração Ao Senhor E oração também Tem sido bem Amados Irmãos Sábado Teremos reunião Para os casais Não existe Nenhum casamento Tão ruim Que não possa melhorar Não existe Casamento Tão bom Que não tem Um pouco mais Para melhorar Todos os casais Todos os casais São convidados A estarmos aqui Aprendendo mais Para o nosso relacionamento Amém 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 casais Amém Amém Sábado Às 19h30 O pastor está Ministrando Ministrará uma palavra Para os casais Amém Domingo Escola Bíblica E à noite Culto de celebração Ao Senhor Nesse momento Nós queremos Abençoar As nossas crianças Juntamente Com os professores Queremos pedir Os diálogos Para conduzir As crianças Até a salinha Porque está chovendo Glória a Deus Pela chuva Amém Crianças Não corram E aguarda alguém Para te conduzir Até a salinha Irmãos Nós queremos Lembrar também Do acampamento A irmã Cleia Pede Para quem Interessar Procurar Após o culto Porque ela quer Programar Receber Saber Quem vai Para estar Programando Porta para mim Procurar Irmã Cleia Amém Vamos convidar O pastor Que irá ministrar A palavra Amém Eu convido A igreja A se colocar De pé Abrir seu coração Como eu falei No início do curso Deixa Deus Trabalhar Na sua vida E vamos Abençoar A vida do pastor Te louvamos Deus Que o Senhor Se faça presente Neste lugar Obrigada Por tudo O Senhor Já tem feito Neste lugar Pedimos agora Que o Senhor Use o pastor Leve Na ministração Da tua palavra Que a tua palavra Esta noite Seja como flecha Em nossos corações Que o Senhor Dê sabedoria Graça Unção Poder Autoridade E nós pedimos Que assim o Senhor Esteja o santo Para a glória Do teu nome Em nome de Jesus Amém Queridos Então você pode Em nome de Jesus E o que foi plantado Ali Tenho certeza Que não é de vão Nosso trabalho Não é vão Senhor Quero louvar o Senhor Com toda essa equipe Por esses dias Que eles passaram ali Senhor O Evangelho Cresça naquele lugar Pai Porque assim como A semente de mostarda Cresce Se torna uma grande árvore Assim é o teu reino E não precisa Senhor Uma grande obra Mas a obra Foi feita ali Pai Eu sei Que o Senhor É que vai transformar E vai fazer crescer Tudo que foi feito Com coração Com dedicação Que o poder do Senhor Se manifeste Nessa cidade Senhor E que essa igreja Experimente Em nome de Jesus Um profundo Avivamento Naquele lugar Senhor Essas pessoas Que converteram Nós oramos Por cada uma delas Que não se teve Com o Senhor Colocamos esse homem Que era feiticeiro Na cidade Isso é obra Do Espírito Santo Senhor Que ele seja agora Instrumento Testemunha Senhor Da salvação Do Senhor Naquele lugar Em nome de Jesus Amém amados Nós vamos correr Um pouquinho Por causa do horário Eu queria que você Abrisse Lucas Capítulo 19 Lucas capítulo 19 A partir do verso 1 Lucas capítulo 19 A partir do verso 1 Diz assim Entrando Entrando em Jericó Atravessava Jesus A cidade Diga comigo Atravessava Jesus A cidade Atravessava Jesus A cidade E este Um homem Chamado Zaqueu Maioral dos publicanos E rico Procurava ver Quem era Jesus Mas não podia Por causa da multidão E por ser ele De pequena estatura Então correndo adiante Subiu A um cicômoro Afim de vê-lo Porque por ali Havia de passar E quando Jesus Chegou àquele lugar Olhando para cima Disse-lhe Zaqueu Desce de pressa Pois me convém Ficar hoje Em tua casa E ele desceu A toda pressa E o recebeu Com alegria E todos os que viram isso Murmuravam Dizendo que ele Se hospedara Com um homem pecador Entre mentes Zaqueu se levantou E disse ao Senhor Senhor Resolvo dar aos pobres A metade dos meus bens E se em alguma coisa Tenho defraudado alguém Restituo Quatro vezes mais Então Jesus lhe disse Hoje Houve salvação Nesta casa Pois também este É filho de Abraão Vamos ler o verso 10 Vamos lá Porque O filho do homem Que ele buscara e salvava O bem-vindo O filho do homem Que ele buscara e salvava Se havia perdido Irmãos, Deus é o Deus da história Nós cantamos aqui Que é o Deus de milagre O Deus do sobrenatural Mas toda a história Está sendo conduzida Dirigida pelo Senhor O Senhor É o Alfa E o Ômega Então a história Está na direção dele E depois Que o homem falhou Lá no jardim Nós vemos Deus Durante toda a história Mudando a história Então a história Como um todo Tem sido atingida Pelo trabalhar Deixou de atuar E nós pecamos Pecamos e pecamos E a humanidade Está mergulhada no pecado Hoje nós temos A salvação em Cristo Jesus Ele nos libertou do pecado Ele pagou o preço Para nos tirar Isso já é uma mudança Deus fez uma mudança Deus fez uma mudança Nessa história do pecado Quando enviou Seu filho a esse mundo Então Deus mudou A história de Israel Deus mudou A história de homens Na Bíblia Jesus veio E começou a mudar Também Muita coisa E essas coisas Que ele começou a mudar Continuam a mudar Mas se você afunilar A história geral Você vai encontrar A minha história E a sua história Envolvida nessa Grande história Que Deus muda E aí você percebe Que Deus muda A história de indivíduos Deus muda A história de pessoas Deus mudou A minha história Deus mudou A história de quantos Aqui Se não mudou A sua Vai mudar E se já mudou Continuará mudando Porque Deus é aquele Que muda a história Do indivíduo Da pessoa A história de uma família A história de uma nação A história de uma cidade Jesus chegou mudando Ele é aquele Que quer mudar As coisas Tem coisa na sua vida Para mudar Com certeza Tem coisa na minha vida Para mudar Tem coisa na igreja Para mudar Jesus é aquele Que executa As mudanças necessárias Deus muda as coisas Isso é maravilhoso E aqui A primeira coisa Que eu disse a vocês É no verso 1 Entrando em Jericó Atravessava Jesus A cidade Parecia uma passagem Despretenciosa Parecia que Jesus Não tinha intenção De ficar por ali Não tinha que fazer nada Ali Apenas atravessar a cidade É como um caminho Você está passando Por algum lugar E olha que coisa interessante O último cântico Que nós cantamos aqui Diz que O Deus Que faz o céu O que está passando Por aqui Nós cantamos isso aqui Hoje Isso já traz a graça Para todos De nós Já é um Jesus Que não está longe Está perto E que está passando Por Jericó Se você estudar A história do Velho Testamento Você vai ver que Deus Ordenou a destruição De Jericó E nem queria Que reconstruísse Jericó É tanto que o rei Que reconstruiu Jericó Um filho morreu No começo E outro filho morreu Quando ele colocou As portas da cidade Porque Deus disse Que não queria Jericó De volta E Jericó foi reconstruída E voltou a ser cidade E Jesus passou o problema Você vê a graça E o amor de Deus Aqui manifestam Só nessa passagem Só no fato De ele passar Por uma cidade Samaritana Só no fato De ele passar Por pessoas Que são desprezadas Já mostra o seu amor E a sua graça E o seu desejo De mudar a vida Ele muda Aquilo que precisa ser mudado E ele está Onde a mudança Precisa acontecer Ele passa Por onde precisa Hver mudança Então ele passa Pela sua vida Ele passa Pela minha vida Amém Ele está Presente Aquela passagem Revelava um Jesus Próximo Um Jesus ali Aonde Ezaquiel precisava E ele está Onde hoje Ele diz Eu estou convosco Todos os dias Até a consumação Dos séculos E olha só Aqui não tem a história De um homem leproso Não tem a história De um homem cego Não tem a história De um homem paralítico Aliás Parecia ser um homem Muito bem de vida Porque diz que ele era Rico no verso 2 Estava ali um homem Chamado Ezaquiel Maioró Dos publicanos Né Sempre quando eu Prego esse texto aqui Eu falo que ele era Ministro da fazenda Né Homem responsável Pelos impostos E normalmente Tratado pelos judeus Como um traidor Como uma pessoa ruim Ninguém podia se aproximar De um publicano Porque o judeu Que cobra imposto De judeu Para dar para Roma Era um traidor Por isso que os publicanos Eram tão odiados Quem é que gostava De um publicano O publicano tinha que correr E Deus tinha que mandar Um raio na cabeça dele Vale nada Ezaquiel Era o maioral Dos publicanos Então se tem alguém Aqui que era rejeitado Não era apenas O publicano Era o maior De todos eles Paulo quando fala De si mesmo Da testemunha Da sua salvação Ele fala Que o Senhor Vem salvar os pecadores Dos quais ele era O principal Ele se considerava O pior de todos Os pecadores Sabe por quê? Porque ele perseguiu A igreja do Senhor E ele chegou A essa consciência Mas Jesus Mudou a vida de Paulo E aqui está Jesus Diante de um homem Que precisava Ter a sua vida Mudada também Jesus quer mudar As coisas Na nossa vida E não importa Qual é o estado Que essa vida Se encontra Qual é o nível De bagunça Qual é o nível De perturbação Dessa vida De desastre De destruição Dessa vida Jesus quer mudar E Deus quer fazer isso Porque ele é Deus Que muda as coisas Ele coloca as coisas Do jeito dele Inclusive nossa vida Ele quer colocar Nossa vida em ordem Ele quer colocar Sua vida em ordem Ele quer colocar Minha vida em ordem E esse homem Rico E a riqueza Aqui não significa Nada Porque ele não tinha Salvação E a Bíblia diz O que adianta O homem Ganhar o mundo inteiro E perder a sua Alma Então Zaqueu Era rico de dinheiro Mas pobre Para com Deus Perdido Sem salvação Ele não precisava De uma cura De um milagre Como nós falamos aqui Mas a salvação É o maior milagre De Deus Na nossa vida Maior que todos Os milagres É a salvação Porque não adianta Ser curado E perdido Não adianta Receber um milagre E ir para o inferno E ele não tinha Salvação Não tinha Deus Não tinha o Senhor Rico Porém pobre E aí de repente No verso 3 Não precisa de tudo sair No verso 3 O que que diz o verso 3? Ele queria ver Jesus Ele tinha Talvez o mesmo interesse Da multidão Mas ele tinha um interesse Um pouco mais profundo Ele queria um pouco mais Saber quem era esse homem Com certeza Azaquiel já tinha Alguma ideia Sobre Jesus E queria tirar a prova E tinha um obstáculo No caminho Tinha ou não tinha? Tinha uma barreira Um bloqueio No caminho de Azaquiel Qual era? Uma multidão E a sua incapacidade E isso já traz Uma lição Para a vida da gente Para você conhecer a Deus E ter sua vida mudada Você vai ter obstáculos Para ver a mudança Acontecer na sua vida Tem obstáculos E hoje Na vigília Nós falamos um pouquinho Sobre isso aqui Sobre a falta De vontade das pessoas De se esforçar Espiritualmente E as vezes Deus quer ver A nossa vida Esse esforço espiritual Que a gente se esforça Por tudo na vida Mas quando se trata De vida espiritual Nos conformamos A maioria dos cristãos Brasileiros São conformados Com sua vida espiritual Não buscam melhora Não querem crescer Não querem ter uma busca Mais intensa do Senhor Não querem mudanças Nas suas vidas Querem manter a vida Do jeito que está Está bom Deus quer mudança Eu conheço Deus Que quer mudança Na minha própria vida Deus sempre quer nos mudar Ele não para O trabalho dele não para Aqui Não terminou ainda Você ainda está em construção É o Hino que diz isso Deus ainda está me construindo Você ainda é um canteiro De obras no Senhor Ainda existe entulho Para tirar na sua vida Ainda existem paredes Para serem levantadas Ainda tem muita lixa Para passar em você Ninguém deu glória a Deus Glória a Deus Prega lixa Não prega lixa Não Né Todo mundo quer Só um conforto Deus quer nos transformar Deus está nos transformando De glória em glória Na imagem do seu filho Isso é um trabalho profundo Que ele está fazendo E aí esse homem Queria ver Jesus Mas ele encontra Obstáculo no caminho E ele vê que nele Em si mesmo Não havia condição Não havia estatura Para ver Jesus Porque ele era de baixa De pequena estatura Se você levar isso Para o lado espiritual Querer encontrar Deus Na nossa estatura espiritual É bem difícil Não é? Além dos obstáculos Que nós temos Para encontrar Jesus Porque a nossa carne Não quer encontrar Deus A nossa carne Se inclina Para as coisas Da carne E Paulo diz Que existe uma oposição Entre a carne e o Espírito Existe uma batalha Entre um e outro O Espírito Milita contra a carne E a carne Milita contra o Espírito Mas parece que sempre Nós queremos alimentar Mais a carne O Espírito Exige mais de nós E aqui está um homem Diante de uma situação Querendo ver Jesus E não conseguia Porque tinha uma multidão E tinha a sua estatura Pequena E ele ainda era considerado Traidor do seu povo E ele ainda era considerado Imundo pelo seu povo O que fazer Para haver uma mudança Na vida de Zaqueu? A primeira coisa Que ele precisava fazer Era se aproximar do Senhor Ele sabia disso Ele queria se aproximar do Senhor Mas não tinha como Se aproximar do Senhor Porque no caminho dele Havia uma dificuldade Havia um impedimento Se aproximar do Senhor É o princípio Da mudança Na nossa vida A maioria dos homens Na Bíblia Que viram as suas vidas Mudarem É porque se aproximaram De Deus Você vai ler a história De Isaías E Isaías viu Como a vida espiritual Dele mudou Porque ele se aproximou De Deus O rei Osías morreu E aí ele estava no templo E aí ele tem uma visão Do Senhor Do alto exclime trono Naquele dia ali Deus mudou A vida de Isaías Deus tocou o lábio dele Com a brasa do altar E a partir daquele momento Deus chamou Isaías Para uma tarefa Que talvez não fosse muito boa Pregar contra Falar contra Era o trabalho dele Anunciar o profeta messiânico Pregar o Messias Mas teve que passar Por uma mudança Na sua vida A maioria de nós Aqui nessa noite Estamos precisando De alguma mudança Na nossa vida E essa mudança Começa com uma aproximação Do Senhor E é justamente aí Que está o nosso Grande problema Queremos muitas vezes Nos aproximar Temos o desejo De melhorar a nossa vida As coisas precisam mudar Na nossa vida E a gente sabe Que elas só mudam Se nós chegarmos Perto de Deus E é aí Que está a grande dificuldade A dificuldade É se aproximar de Deus Por que que não conseguimos Por que que temos dificuldade De nos aproximar de Deus Existem obstáculos Na nossa vida E eu creio Que o maior dele É a nossa própria vontade O maior dos nossos obstáculos É a nossa vontade Que a nossa vontade É atraída Por aquilo que nos agrada Nós somos atraídos Por aquilo que nos satisfaz Uma cultura Onde o prazer Fala mais alto É aquilo que satisfaz você Que você procura Que você corre atrás E o tempo Para buscar a Deus E o tempo Para estar perto do Senhor Você precisa se aproximar Mas não dá Por que A sua vontade Está dividida A sua vontade Está dominada Pelos seus desejos Humanos e terrenos E essa vontade Comprometida Com essa vida Com essa terra Impede você De se aproximar De Deus E impede A sua mudança Deus quer mudar você Amém E para mudar A primeira coisa Você precisa se aproximar O que é que Jesus O que é que Zaqueu fez No verso 4 Vamos ler aí Por favor Verso 4 O que é que ele poderia fazer Já que tinha uma multidão E ele era baixinho E ele não tinha como ver O que é que ele podia fazer Voltar para casa Quase a mesma coisa Da mulher que eu falei Aqui na vigília A mulher queria Que a sua filha Fosse liberta Mas os discípulos Queriam que Jesus Mandasse ela embora Ela estava incomodando demais E o que é que essa mulher fez Não parou de gritar De pedir De clamar Insistiu com Jesus Até que o Senhor Concedeu a ela O seu pedido O seu desejo A vida dela mudou Por causa de esforço O que que Zaqueu fez Correu Já que a multidão Está seguindo Jesus Com certeza Caminhando Eu vou correr Eu vou passar na frente Eu vou andar mais rápido Que a multidão E eu vou Me posicionar Onde eu possa Onde eu sei que ele vai passar E onde eu possa ver Isso é esforço É o esforço De correr mais que os outros É o esforço De subir De chegar no lugar Subir numa árvore Para saber que Jesus Ia passar por ali E ele ia ter acesso A essa visão Que ele precisava Na vida dele Eu quero ver Quem é Jesus E não é um obstáculo Do meu tamanho E nem da multidão Que vai me impedir De vê-lo De me aproximar dele De vê-lo de perto De longe Não era suficiente Você sabe irmão Jesus quer você Perto dele Deus me quente Que é perto dele Isso é maravilhoso Por isso que Jesus Passou por aquela cidade Ele não ficava longe Da multidão Ele estava acessível Ele estava perto E ele está perto De cada um de nós É isso que a Bíblia diz Deus está perto De nós Ele está aqui O verbo se fez carne E habitou entre nós Isso é aproximação divina Jesus quer se aproximar De você todo dia O tempo todo Ele busca chegar Perto de você Talvez você não perceba Os discípulos Que saíram No caminho de Maus Fugindo de Jerusalém Desanimados Desesperançosos Jesus se aproximou deles E andava com eles Jesus quer se aproximar De você Quando você sai do trabalho Jesus quer se aproximar De você Quando você está dentro Da sua casa Jesus quer chegar perto De você Ele quer comunhão Ele quer aproximação Ele quer estar conosco É por isso que a Bíblia diz Chegai-nos a Deus E Ele se chegará a vós Esse é o Deus Que permite a nossa aproximação Ele não só se aproxima Mas permite que a gente Se aproxime E olha o que Que Zaqueu está fazendo Correndo na frente E se posicionando No lugar onde ele sabia Jesus vai passar por aqui Por esse lugar Por essa árvore Ele tem uma estratégia Para que pudesse Ficar o mais perto possível E ter uma visão correta De Jesus Mudança Diga comigo Mudança Mudança Exige aproximação Mudança 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 Exige esforço Exige esforço Se você quer que sua vida Mude Você precisa de esforço espiritual E uma igreja E uma igreja preguiçosa Não vai ver mudança Um crente preguiçoso Não vai ver mudança Uma família preguiçosa Espiritualmente Não vai ver mudança Na sua vida As coisas não vão mudar Desculpe eu falar a verdade Vão piorar Porque com Deus é assim Ou as coisas mudam Na sua vida Ou elas piorem E Deus quer mudar A sua vida Essa é a palavra boa Deus quer que a sua vida Mude Deus quer melhorar A sua história Deus quer transformar O seu caminho E muitas vezes Você está conformado Com a sua vida Do jeito que ela está Como é que está A sua vida espiritual Aqui nessa noite Responda para si mesmo Está bom Do jeito que está Responda para si mesmo Sua vida espiritual Está boa Você está achando Maravilhoso E está com a sua vida Do jeito que está Aqui está um homem Correndo atrás de Jesus É maravilhoso Ler esse texto Por causa disso Toda vez que eu ler Esse texto Eu fico emocionado É um homem baixinho Rico Para que eu quero Saber de Jesus Mas correndo atrás E se ele não dava Conta de chegar perto Passou na frente De todo mundo Escalou uma árvore Subiu Procurou um galho De árvore Eu vou ver Jesus hoje Determinação espiritual Mas eu vou encontrar Jesus hoje Ô irmão Chegai-nos a Deus E ele se chegará a vós A vós significa Que não é a um Nem a outro É a quem se chegar a ele Qualquer um Se chegar a Deus Deus se chega a ele também É uma aproximação Possível E desejada Pelo Senhor Deus quer você Perto dele E essa aproximação Traz o que? Mudança de vida Faz você mudar E olha o que aconteceu No verso 5 Que é lindo Vamos ler Verso 5 Que coisa né irmãos Aonde Jesus chegou Que lugar é esse? Esse é o lugar Que encontram Esse é o lugar Da graça Olhar para o perdido Porque ali Estava Jesus O Senhor da Glória O Filho de Deus Debaixo daquela árvore Olhando para onde? Para o homem Que subiu nela Aleluia O homem que subiu Naquela árvore Para vê-lo E agora está sendo visto Você quer ver o Senhor Mas ele já está te vendo Ele já está te olhando Esse olhar de Jesus É emocionante Ele olha você Na situação Que você se encontra No nível espiritual Que você está E do jeito Que a sua vida tiver Ele te olha Ele não procura Olhar somente Para quem Para quem está Com a vida boa Para quem está Com a vida maravilhosa Ele olha para a vida Desse homem E talvez Esse homem Era alguém De quem os judeus Que nem escondeu o rosto Ou nem queria ver Quem quer olhar para Zaqueu Quem quer ver aquele homem? Jesus queria ver aquele homem Jesus quis me ver Quis ver você E ele para ali de baixo Olha para cima E chama Zaqueu pelo nome E ele diz a Zaqueu Zaqueu Desce de presa Por quê? Me convém ficar hoje onde? Na tua casa E aqui irmão Jesus já quebra Todo o preconceito Que havia em torno daquele homem Porque ele faz isso Publicamente Ele faz isso Diante de todo mundo Que odiava publicano Todo mundo Que não gostava de publicano Ouviu O próprio Jesus Que estava passando Por Jericó Dizer para um publicano Chefe dos publicanos Desce dessa água E vou ficar em sua casa hoje Só a graça faz isso A graça nos acolhe Nos recebe No estado em que a gente se encontra Esse amor de Jesus É inesplicável Ele manda o homem descer depressa Corre E descer da água Significava chegar mais perto ainda de Jesus Se ele não conseguiu se aproximar de Jesus É Pelas vias normais Pelo solo Por causa da multidão Agora ele está descendo Para junto de Jesus E Jesus está dizendo Vou ficar ainda mais perto de você Vou pousar na sua casa Eu vou mais perto ainda da sua vida Eu vou entrar na sua família Eu vou entrar na sua casa Eu vou entrar na sua história Olha que desejo que o Senhor tem O desejo de estar cada vez mais perto de nós E sem preconceito nenhum Ele não tem nojo Ele não tem vergonha de Zaqueu A graça não sente vergonha do perdido A graça não sente vergonha da minha vida Não sente vergonha da sua vida Você sente vergonha de sua vida E tem que sentir mesmo Nós temos que sentir vergonha Das coisas que fazemos com a nossa vida Das escolhas que fazemos Dos caminhos que tomamos Mas Jesus chega ali Sem nem um pingo de vergonha de Zaqueu Manda ele descer da árvore E diz Eu vou pousar na sua casa hoje Que vergonha, né? Nossa Jesus dormindo na casa de Zaqueu Eu não acredito Sim, eu vou dormir Na sua casa Hoje Ele está enxergando você aqui hoje Ele está me enxergando aqui Nesse culto Nessa noite hoje O Senhor nos vê E Ele sabe O que é que precisa ser mudado aqui Na vida de cada um individualmente Porque Ele muda a vida de indivíduos Ele muda a vida de pessoas E no meio de uma multidão inteira Ele chama Zaqueu pelo nome Uma multidão O cartão de Jesus Ele diz Zaqueu, desça Zaqueu, eu tenho tempo Para passar um dia na sua casa Para pousar na sua casa Jesus tem tempo para nós, irmãos Você pode não ter tempo para Jesus Ele tem tempo para você Olha o que a graça faz com nós Que às vezes a gente tem Tanto tempo para tecnologia Para a rede social Para o trabalho Tempo para estudar Tempo para não sei o que Tempo para o concurso Tempo para ter três empregos Na vida Ou até quatro Mas não temos tempo para Jesus E aqui Jesus tinha tempo para Zaqueu Parou Debaixo do cicúmulo E diz Olha Zaqueu Desça Eu vou para a sua casa hoje Eu vou pousar na sua casa hoje Esse é o amor que muda A nossa vida É amor de um Jesus Que olha a minha vida E diz Eu quero mudar você E talvez você está precisando Ouve Jesus dizer isso Para você nessa noite Eu quero mudar a sua vida E talvez você está conformado Com a sua vida do jeito que está Não se conforme Não aceite sua vida No estágio em que ela se encontra Não aceite a situação Em que sua vida se encontra Não se conforme com a sua família Do jeito que está Pais que se conformam Com o estado dos seus filhos Não se conforme Jesus pode mudar seus filhos Esposas que se conformam Com a situação do marido Não se conforme Vá para Jesus Se aproxime dele Se esforce Espiritualmente O Senhor pode mudar Seu marido Pode mudar sua esposa Pode mudar sua vida Pode mudar sua saúde Ele pode mudar qualquer coisa Ele já mudou Nosso estado eterno Quando nós nos convertimos Se você era perdido Agora você é filho de Deus Isso já foi a maior mudança Que o Senhor fez na sua vida Qualquer outra coisa Pode ser mudada na sua vida Se isso mudou Qualquer outra coisa muda O Senhor não tem vergonha De Zaqueu E aí Essa descoberta Faz com que ele desça Correndo daquela água Desça depressa Ele desceu Verso 6 Desceu a toda pressa E o recebeu com Alegria Se Jesus quer se aproximar de você Receba Jesus Receba com alegria Cristo na sua vida E muitos crentes Precisam receber Jesus É triste pregar isso Eu li um livro De um pastor Que o Senhor Falou com ele Dessa maneira As ovelhas Da sua igreja Não são minhas São suas O pastor foi chorar Na presença do Senhor Porque Deus Porque Deus falou com ele Essas ovelhas Não são minhas São suas Elas não estão Me seguindo Elas estão te seguindo E aí o pastor Suspendeu os cultos Por várias semanas Mandou os membros Todos os membros Da igreja Procure a igreja Para congregar Se virem Procurem a igreja Vamos congregar por aí E ele ia todo domingo Sozinho para a igreja Perguntar a Deus O que ele tinha que fazer Para mudar isso E orar E perguntar a Deus O que eu faço Para mudar Eu não quero uma igreja Perdida Porque se o Senhor Disse a ele Essas ovelhas Não são minhas Todo mundo Estava perdido ali E ele foi orar E clamar E tal E depois de algumas semanas Ele mandou chamar O rebanho todo de volta Era uma igreja grande Vocês sabem o que o Espírito Santo Mandou lhe fazer? Fazer um apelo Para que os crentes Entregassem suas vidas Para Jesus Naquele dia A igreja inteira Se rendeu ao Senhor A igreja mudou E hoje a gente É tentado a perguntar Se não tem pessoas Que não estão Convertidas Na casa do Senhor Que estão seguindo a igreja Que são evangélicos Mas Jesus disse A Nicodemus Você precisa nascer de novo Ser evangélico Não é suficiente Se você não tiver Jesus Se a sua vida não mudar Se você não for transformado Você vai se acostumar Com a igreja E sua vida Vai ficar desse jeito A vida inteira Jesus quer mudar você hoje Jesus quer mudar A história da igreja dele Jesus nos confronta Se não está bom Ele vai dizer para você Não está bom Se não tiver bom Na minha vida Ele vai dizer Não está bom E tem muita coisa Para mudar E a gente precisa ser honesto E reconhecer O que é que precisa mudar Na minha vida Olha o que é que aconteceu Que coisa interessante Ele recebeu Jesus Com alegria No verso 6 Verso 7 Diz assim Todos Os que viram isso O que é que diz? Murmuravam Dizendo o que? Todo mundo chateado Os santarrões Em plantão Estavam todo mundo chateado Por quê? Jesus se ostentou Como um homem Pecador Jesus foi para a casa De um homem Pecador Isso aqui é A murmuração humana A perplexidade humana Que não entende A graça de Deus O ser humano Não consegue entender O que é a graça de Deus Por isso que Jesus Falou aos fariseus Olha As prostitutas As meretrizes Vão entrar Adiante de vocês No reino de Deus Isso é uma palavra dura Vocês estão seguindo A religiãozinha de vocês É direitinha As prostitutas Vão entrar na frente de vocês No reino de Deus Sabe por quê? Elas chegam diante de Deus E sabem que são miseráveis Que precisam de perdão Se arrependem E eles estavam Enganados pela religião Achando que já estavam salvos E aí Jesus fala assim As prostitutas Vão entrar na frente de vocês No reino de Deus A nossa fé Não pode nos enganar A sua fé A prática religiosa Não pode enganar você Você não pode Seguir adiante Se está faltando Jesus na sua história Se está faltando Intimidade Se está faltando Vida espiritual em você Não pode se conformar Com isso Isso tem que mudar Na sua vida O Senhor tem uma vida Espiritual abundante Ele disse Eu vim Para que vocês tenham vida E vida com abundância E eu creio que o Senhor Tem essa vida Para essa igreja Ele tem uma vida Abundante para querer Mas essa igreja Tem que ser plena do Senhor Tudo isso já foi conquistado O Espírito Santo Já foi dado A mensagem é verdadeira Por que ele tem que viver Uma vida vazia Por que ele tem que ser Paralítico espiritual Segue espiritual Olha aqui Hoje me convém Pousar na sua casa Jesus quer mudar Esse quadro Na nossa vida Será que Jesus Não está precisando Ir para a casa De muitos crentes Irmãos Será que ele não está Bafindo na porta De muitas casas De evangélicos Querendo entrar Deixa eu entrar Nessa família Deixa eu fazer parte Deixa eu estar Dentro da sua história Deixa eu conduzir Deixa eu mudar Sua vida Deus quer mudar E agora eu vou dizer Para você Ele vai mudar Ele está mudando A nossa vida Agora tem pessoas Irresistentes Que não querem aceitar Ou pessoas Que ficam assim Não é possível De repente Deus está mudando A vida de um irmão Na igreja E o outro está dizendo Quem é aquele ali Não é possível Não é possível Que Jesus Está usando a vida Desse irmão Não é possível Que Jesus Vai levantar Essa pessoa Na igreja Não é possível Deus vai levantar Quem ele quiser Na igreja Até aqueles Que você acha indigno Deus transforma E usa Sabe por quê? Porque você Não está disponível A sua vida Não está disponível Ele vai usar outros Ele transforma Uns a outros E talvez Isso revoltou Muita gente Zaqueu Jesus Na casa de Zaqueu Tem muitos Zaqueus Aqui irmãos E Jesus Vai usar Vai pousar Na vida Dessas pessoas E essas pessoas Serão mudadas E serão transformadas E serão usadas Com Jesus É essa a minha esperança Quando os crentes Envelhecem O Senhor Levanta Novos crentes É melhor ter velho Crente Do que crente velho Amém irmão? Um velho crente Aleluia É novo Está cheio de Espírito Santo Agora um crente velho É aquele que envelheceu Na fé A fé envelheceu Já foi O que está velho Envelheceu Está perto de morrer Agora um velho Agora um velho crente Aleluia Pode ter 90 anos de idade Cheio de Espírito Santo Cheio de energia Usado pelo Senhor Na presença de Deus O tempo todo É isso que Deus Quer de nós Uma igreja nova A cada manhã Com uma fé nova A cada manhã Porque Ele tem isso Para a nossa vida E não adianta Ficar de longe Dizendo Ah Jesus Na casa de Zaqueu Não adianta Se Ele escolheu Zaqueu Ele vai para a casa dele Se Ele disse Que ia pousar lá Ele foi Amém irmão? Eu vou pousar Na sua casa E foi mesmo E se Ele disse Que vai mudar a sua vida Ele vai Se Ele disse Que vai mudar essa igreja Eu já disse várias vezes Ele já está mudando Essa igreja Ele está mudando Minha vida Eu tenho pedido Senhor me muda Me transforma Eu quero ser mudado Não me permita Acumodar Não permita para mim Não permita a minha vida Que eu acho Que já está bom Que eu me conforme E acho que eu estou no topo Que eu estou no nível elevado Estou não irmão Mas não estou mesmo Eu estou inconformado Eu sei que Deus Tem muito mais Para a minha vida E eu sei que Deus Tem muito mais Para essa igreja Sei que Deus Tem muito mais Para a sua vida E aí Zaqueu Diz assim Se eu tenho defraudado alguém Eu vou devolver Quatro vezes mais E eu resolvo Dar metade Dos meus bens Aos pobres Verso 9 O que é que Jesus Diz para ele? A vida dele mudou O que é isso aqui? Eu vou dar metade Da minha riqueza A riqueza Que foi mal adquirida Riqueza que ele adquiriu Na sua falcatrua Com os impostos Eu vou dar metade Para os pobres E quem eu defraudei? Eu vou devolver Quatro vezes mais A vida dele mudou Ele era rico De que maneira? Como ele enriqueceu? Que riqueza era aquela? Qual foi o custo Dessa riqueza? E agora A conversão O encontro com Jesus Mudou a vida Diz Zaqueu Ele não precisava mais Dessa riqueza Mal adquirida E aí Jesus disse Hoje Veio salvação Aqui nessa casa E você sabe Quem foi que entrou Naquela casa? Jesus Aonde Jesus chega Chega a mudança Chega a salvação Chega a transformação Por que? Verso 10 Porque o filho do homem Veio fazer o que? Salvar Salvar Eu não tenho mais Como mudar Aí eu já Lá na Bahia Tem aquele ditado Mal que nasce doido Nunca sem direito Fizeram até música Com essa coisa Isso aí é música Bahia Com Deus Não importa O estado Em que você se encontra Ele muda Qualquer vida Qualquer pessoa Ele muda Qualquer história Qualquer circunstância Qualquer situação Agora talvez Ele está precisando Correr um pouquinho mais Porque Zaqueu Correu para mudar Está precisando Se esforçar um pouquinho mais Ele subiu numa árvore E quando Jesus Disse Desça correndo Ele desceu correndo Obedeceram a Jesus E Jesus disse Eu quero entrar na sua casa Eu quero pousar na sua casa E ele permitiu Que Jesus entrasse Na sua casa Você quer permitir Jesus fazer As mudanças Que ele quer fazer Na sua vida? Você quer que mude mesmo? Você quer que sua vida mude? Você quer uma vida espiritual Totalmente diferente Da que você tem hoje? Você crê que pode ser Diferente a sua vida? Você quer que seu casamento mude? Você quer que suas emoções mudem? Você quer que seu trabalho mude? O que tem que mudar Na sua vida? Jesus muda a sua vida Eu queria que você Convoasse a sua cabeça Vamos orar nesse momento E vamos orar por mudança A mudança aconteceu na vida Diz aquilo Ele não merecia Mas ele recebeu A graça não é para quem merece A graça é para quem recebe E você pode agora orar no seu lugar E pedir ao Senhor Uma mudança verdadeira Genoína Diga a Deus A partir de hoje Eu quero mudança na minha vida A minha vida espiritual Não sai do lugar Eu quero mudança Eu não estou conseguindo O Senhor saiu do lugar Eu quero mudança A minha vida profissional Da amarrada Da presa Eu não consigo dar passos na vida Eu estou desmotivado O Senhor muda a sua história Muda a sua vida O Senhor muda tudo Ele muda qualquer coisa Que precisa ser mudada A história está na mão de Deus A sua história está na mão de Deus Ele muda a história de indivíduos O seu passado Pode ter sido horroroso Você cometeu muitos erros no passado Mas a partir dessa noite Jesus pode ter uma nova história Para você Mudança de vida Começa com aproximação Aproximar de Jesus Chegar perto de Jesus Começa com esforço Eu vou me esforçar a partir de hoje Hora de preguiça espiritual Eu não consigo orar com as coisas Isso é preguiça Eu não consigo meditar Eu não consigo ter tempo com Deus Isso é preguiça Deus quer curar a sua preguiça espiritual Você tem tempo para tanta coisa na sua vida E você não tem preguiça Para outras coisas na sua vida Mas tem preguiça Pensar na presença de Deus Tem preguiça de clamar De buscar De se entregar Na presença do Senhor Desça de pressa Olha o que o Senhor fala com Zaqueu Desça de pressa Venha até aqui Eu quero ir para a sua casa Eu quero pousar na sua casa Essa é uma vontade de Jesus Eu quero entrar nessa casa Eu quero mudar essa casa Eu quero transformar essa casa sua Quantos lares aqui estão Arrasados por falta de vida espiritual Quantos lares quebrados Por falta de vida espiritual Está faltando Jesus na sua casa Mas ele quer entrar Oh Senhor Em nome de Jesus Deus entra Em nome de Jesus Os seus filhos estão permitindo Zaqueu recebeu o Senhor com alegria E eu sei que tem crente que vão receber Jesus Aqui com alegria hoje Pessoas que estão precisando receber Jesus Permitir que Ele entre Que Ele interfira na sua vida Pessoas que se conformaram Que se acomodaram Tira o comodismo espiritual da tua igreja Senhor Em nome de Jesus Entra para mudar Eu quero pedir nessa noite Senhor Traz mudança para a querida Muda os ministérios Muda a liderança Muda Senhor O que precisa ser mudado Muda os membros Muda os congregados Muda Senhor A cultura Que se instalou nesse lugar Em nome de Jesus Porque o Senhor Dizemos que faço coisa nova No meio de nós Aleluia Não nos lembrei das coisas passadas Nem considereis as antigas Eu faço uma coisa nova Eu mudo as coisas Amém O Senhor quer mudar sua história Quer mudar sua vida Quer mudar sua família O Senhor quer mudar seu coração Eu vou tirar o coração Eu vou tirar o coração de pedra Eu vou dar o coração de carne Isso é mudança O Senhor quer mudar sua mente Muda meu Pai Transformar o seu entendimento Muda meu Deus Deus muda em nome de Jesus Muda aqui Senhor Mãos costumes Muda Deus em nome de Jesus Mãos hábitos Muda Senhor Uma cultura carnal Na vida dos seus filhos E aquilo que está impedindo Seus filhos de correr Senhor De correr a corrida espiritual Aquilo que está tirando a fome Tirando a sede de Deus Aquilo que está afastando Seus filhos do altar do Senhor Aquilo que está limitando As experiências profundas Com o Senhor Pai Que impede os seus filhos De darem frutos Eu peço que o Senhor Remova Arranque Senhor Em nome de Jesus Amém Tira as ervas da minha Senhor Da nossa vida Tira Senhor O mato que cresceu E impediu Senhor O crescimento Da tua semente Tira os espinhos Do nosso coração Tira Deus Em nome de Jesus O que precisa ser removido Mas muda Muda como o Senhor Mudou a vida de Zaqueu O Senhor mudou A vida de Bartimeu O Senhor mudou A vida de Pedro O Senhor mudou A vida de Tantagê O Senhor mudou A vida de uma mulher Que ia ser apedrejada Senhor Porque foi apoiada E a do tempo O Senhor mudou A vida de neprosos Oh Deus Porque o Senhor Não pode mudar O Senhor é Deus Que muda Então mude A história dessa igreja Porque o Senhor Tem feito isso Muda ainda mais A história da querida Nós queremos aqui Uma história de Jesus Dentro dessa igreja Uma história do Espírito Santo A história da Tua Palavra Eu sei que tem vidas aqui Senhor Que estão vivendo Uma vida sem frutos Eu quero profetizar Com a doença Senhor Em nome de Jesus Tem pessoas aqui Capazes Tem pessoas aqui Que tem o Evangelho Dentro de si Que tem dons Enterrados Que não conseguem Senhor Sair do lugar Espiritualmente Eu creio que Essa noite É uma noite de mudança O Senhor O Senhor passou No Jericó E a vida de Zaqueu Mudou O Senhor passa Por aqui nessa noite A Tua Palavra Está passando Por aqui nessa noite Senhor E onde o Senhor Passa Tem mudança Tem mudança Aconteceu Aqui em Senhor Amém Mudança Em nome de Jesus Muda nossa fé Em nome de Jesus Pai Eu creio Senhor Que nós vamos ver Essa mudança Na prática Eu creio Senhor Em nome de Jesus Nós cantamos Aqui hoje Eu creio Em Ti Nós cremos Numa mudança Que só o Senhor Pode realizar Amém Nós não conseguimos Mudar as pessoas Mas o Senhor Consegue Senhor Nós sofremos Com aquelas pessoas Que não mudam Mas o Senhor É Deus Que muda as pessoas Muda minha vida Muda a vida De cada um Que está aqui Senhor Muda em nome De Jesus Não nos deixa Conformados Com nosso estado Espiritual Senhor Muda E assim como Aquela visão Do vale De ossos secos Que o Senhor Deu ao profeta Ezequiel Senhor E perguntou Profeta Pode esses ossos Voltarem a viver O vale De ossos secos É um lugar Onde não há mudanças Ossos muito secos Aleluia E o profeta Respondeu Tu sabes E o Senhor Disse Profetize Profetiza Sobre esses ossos E aqueles ossos Voltaram a viver Se levantaram Um grande exército Oh Eu creio Senhor Eu creio Que a gente está Se sentindo ossos Dentro da igreja Quem se sente osso Seco dentro da igreja É o Senhor Que o Senhor Vai trazer Tentões Que o Senhor Vai trazer Seu vida Que o Senhor Vai fazer levantar Que o Senhor Vai assombrar Um fôlego novo Na tua casa Na tua igreja Uma vida espiritual Nova Que o Senhor Vai despertar Pessoas aqui Pra buscar A tua presença Pra correr Atrás Da tua presença Pra se esforçar Espiritualmente Eu sei que isso Vai trazer mudança Aqui em casamentos Em famílias Em filhos Em nome de Jesus Amém Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Eu queria fazer Algumas orações Agora Eu deixei um monte de gente Curioso Mas a curiosidade Já foi saciada Pela semana Eu falei É surpresa E a surpresa Era a gravidez De Mariana Graças a Deus Mariana A gente orar Pra Deus Abençoar Esse bebê Que era tão esperado Né irmãos E a gente Tava até cobrando Cadê o Dudu Não importa E olha só Irmãos Uma é a praticando E a outra A menina é crucerente Vai entender O negócio desse Né Você vê o que Que o amor faz O amor une Até os times Contrarem E eu tava perguntando A eles hoje de manhã O que a criança ia ser Se vai ser a praticando Mas isso aí Tá aí da minha conta Também Tá na vida Nisso O Senhor Vai dirigir ali Mas eu sei Que tem as vezes Essas contradições Na vida Nós estamos muito felizes Mariana E vamos orar Por essa gravidez Agora Eu queria que a igreja Se colocasse de pé Pra nós orarmos Com Mariana É Cadê Cadê As irmãs aí Pra mim aqui Por favor Cadê a luz Cadê a vovó Cadê a vovó A cara dele Tá todo feliz Tem um monte A gente já fica Vovô O Pacheco já ficou Vovô O Anderinho Já ficou Vovô Tem mais vovô Aqui Tem um bocado Vovô Aqui na igreja Tem tião Também Aleluia Glória a Deus E lá vem A Tatiana Tá vindo aí Com mais um Então a família De flor Tá crescendo Graças a Deus Agora Deus enviou Essa bênção Na vida de Mariana Foi na sexta-feira No dia da vigília A moça ganhou o bebê Amém Amém Glória a Deus O Silêncio tá ali também Já Com a melancia Bem grandinha Então o Senhor Tá mandando o bebê Nessa igreja Glória a Deus Aleluia Vai começar a brincar Mas se o Senhor Mandar é bênção Vamos abençoar A Mariana A gravidez A saúde dela Do bebê Então olha aí Vocês que são papais Mamães Vamos abençoar Essa gravidez Aqui em nome de Jesus Pai nós queremos Te agradecer Por esse sonho Realizado Por essa bênção Senhor Esse bebê Que já é teu Desde o ventre Senhor Nós queremos orar Abençoar Essa criança Em nome de Jesus Que é pra glória E pra honra E louvor Do nome de Jesus Pai Nós queremos te louvar Pela saúde de Mariana Que o Senhor Fortaleça ela Durante todo o período Da gravidez Prepare tudo Que for necessário Senhor Inclusive o quarto Da tua filha Em nome de Jesus Todos os detalhes Da saúde Dessa criança A tua palavra Diz que o Senhor Que forma os ossos Do ventre e da mãe Nós entregamos A formação Dessa criança Nas mãos do Senhor Pai Oramos por Evandro Que ele seja Um pai dedicado Nesse período Da gravidez De sua esposa O Senhor Que possa usar A vida dele Da vida de Mariana Usar a vida De flor De manelinho De toda a família Nós queremos agradecer Senhor Por essa gravidez Em nome de Jesus Já te louvar Eu sei que é tudo Para a glória E honra Do nome do Senhor Nós abençoamos A gravidez de Mariana Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Amém Eu queria fazer Mais uma oração E chamar já Os aniversariantes Rapidinho aqui a frente Quem é aniversariante Dessa semana aí? Os dias É Acho que não Eu queria Agradecer Ontem aqui Parece que a minha Adriana Ela falou que tinha Aproximadamente 80 crianças aqui É, tinha muita gente Misericórdia Ainda bem que eu saí antes Eu ourei Me mandei Porque o negócio Foi forte O Facebook Mas foi maravilhosa A programação das crianças E não dá para citar Aqui o nome de todo mundo Que trabalhou Foi muita gente Mas foi decoração Foi gente que trabalhou Na hora Aqui no momento Trabalhou antes Produziu antes Então foi muita gente Trabalhando E como não dá para citar O nome de todo mundo Eu queria louvar Deus pela vida De cada um que trabalhou Amém Não é vão Trabalha Tenho certeza Que as crianças Ficaram muito felizes Eu cheguei aqui Algumas não estavam Querendo ir embora Que eu senti Foi revelado Que elas não queriam ir embora Mas muito obrigado A toda a coordenação Aí no mundo infantil Da EVD Todo mundo que trabalhou Em nome de Jesus Deus abençoe a sua vida E a gente não pode Você que é nove e cinco Ali Está chovendo Fica tranquilo Então pode ir embora Sem orar pelas eleições Domingo que vem Vai ser o momento De decisão Da nossa nação Amém Nós sabemos Que não é o homem Que muda o nosso país É Deus A nossa confiança Está em quem? No Senhor Amém Não podemos colocar Nossa confiança Em homens Não está pegando A vida diz que Maldito homem Que confia No homem Mas a gente crê Que Deus está No domínio dessa eleição Amém A gente pode orar Pode ou não pode? Para Deus dominar essa eleição Vamos livrar de violência Vamos livrar de coisas erradas Que eu já falei aqui Que eu não concordo Eu acho que política Não precisa ter violência Não precisa ter ódio Não precisa ter crente Com raiva do outro Porque uma é do tal partido A outra é do tal partido Isso não é de Deus A política não pode Dividir a igreja Dividir a família Dividir também Triste não A gente se ama Independente da política Quantos creem assim? Eu amo aqui Quem vai voltar Se não é lá E quem for aqui Eu tenho que amar Porque a Bíblia fala isso Mas nós temos que orar Que Deus não permita Que assuma o poder Que ele não quer E não vai assumir Porque a Bíblia diz Por mim governam os reis da terra Deus é que domina o Brasil E a igreja vai orar aqui agora Quero que você ore pelas eleições Faça o amor a Deus Pelas eleições do Brasil Novo Jesus Deus nós oramos pelo nosso país Entregamos o Brasil Nas mãos do Senhor São muitos anos de corrupção Muitos anos de engano De mentira Um país sofrendo Com a inflação alta Preços altos Desemprego Senhor nós oramos Pelo nosso povo brasileiro O povo é que sofre Quando o rei é desonesto O povo é que sofre Pai, temos a ligação Da nação brasileira Nós queremos pedir Que o Senhor domine Essa eleição No domingo que vem E que possa vencer Aquele candidato Que o Senhor quer Pelo poder Do nome de Jesus Nós queremos repender Senhor Toda a violência No dia das eleições E durante essa semana Todo o ódio Toda a revolta Em nome de Jesus Todo o atentado Em nome do Senhor Pai Tudo que queira tirar A paz da nossa nação Nós repreendemos Em nome de Jesus E nós sabemos Que a tua vontade É boa Perfeita E agradável Que a vontade do Senhor Se cumpra nesse país Em nome de Jesus Senhor Dá uma semana de paz A teus filhos Que eles possam Votar com consciência Votar com sabedoria Com discernimento Que o Senhor Possa conduzir Essas eleições Em nome de Jesus Pai Entregamos a nossa nação Ao Senhor Pai E agora Pai Despede paz Dos seus filhos Que a graça Do Senhor Jesus O amor de Deus Nosso Pai A comunhão E a consolação Do Espírito Seja com todos Em nome de Jesus Deus te abençoe A paz do Senhor Boa semana pra você Amém Amém Obrigado.